Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Há 66 anos, todas as quartas-feiras, cerca de 150 profissionais contábeis e acadêmicos de contabilidade de São Paulo se reúnem para debater as mudanças, as novidades, as técnicas e dúvidas do dia a dia contábil. Diariamente, saem uma infinidade de normas, procedimentos, leis, decretos. E é por isso que esse centro de estudo semanal, hoje em dia não dá nem mais para ser semanal. Na verdade, deveria ser diário. Apesar que nós temos, às terças e quintas-feiras, dois grupos que também estudam outros assuntos. Na quarta-feira, nas quartas-feiras, nós estudamos assuntos diversos. Terças e quintas são assuntos específicos. Por exemplo, na terça-feira, nós temos um grupo que nós estudamos o ICMS e os demais tributos indiretos. Às quintas-feiras, para ver o novo padrão contábil, que iniciou lá, não é tão novo, lá em 2007. E até hoje nós não estamos conseguindo, inclusive, fazer as adoções. Mas estamos estudando para chegar lá. É desafiador, é o desafio do profissional. Tanto para quem se dispõe também a não ter vergonha de falar sobre os assuntos por falta de conhecimento. Até para as pessoas que estão ali para responder. Porque vai estar respondendo para estudantes, está respondendo para profissionais. Então, é um grande desafio. A troca de informações é tão importante que há 11 anos o Sindicato de São Paulo criou outro centro de estudos. Desta vez, na cidade de São Bernardo do Campo. A intenção é expandir. Nós temos grandes cidades em torno do sindicato, que é Osasco e Guarulhos. E a nossa intenção é implantar os centros de estudos lá. Porque vocês sabem, São Paulo é muito grande. E o deslocamento é muito difícil. Nós implantamos a região, nós entendemos que atendemos melhor o associado, o sindicalizado, perto da sua residência. O trabalho de quem vem para ajudar ao público é voluntário. Mas há 12 anos o contador Aluísio Guedes não perde nenhum debate. Então, a gente se reúne e muitas dúvidas que tem de um e de outro colega são sanadas. E a gente, nessa troca de ideias, vai superando as dificuldades que vêm do sistema tributário. Por esta dedicação, Aluísio e os colegas contadores Marina Suzuki e Gil do Freire receberam uma homenagem e foram condecorados com a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini. Porque dentro da nossa organização, no dia a dia, a gente às vezes se vê envolvido em alguma dúvida e que se você não compartilha, termina ficando com ela. E aí, quando eu descobri o centro de estudos, foi um achado, né? E foi, daí para frente, uma participação constante, porque eu tinha a oportunidade de trazer essas questões de profissionais que já tinham experiência e que pudessem dar uma resposta ou dar um caminho. E, da mesma forma, a gente passou também a se desenvolver e poder também trazer respostas. Essa medalha também, hoje, não falo que é só minha. Eu acho que eu quero dividir ele com todos que a gente tem trabalhado ao longo desses anos, né? Então, eu acho que todos são merecedores junto comigo. Tem N colegas aí, merecedores dessa homenagem, né? E a gente fica muito enaltecido de ser, nesse momento, ser homenageado aí pela nossa classe, pela nossa casa. A gente fica muito contente. A solenidade em comemoração aos 66 anos do Centro de Estudos em São Paulo e dos 11 anos do Centro de Estudos em São Bernardo do Campo reuniu importantes autoridades do setor contábil do Estado. Quem pensa no sindicato, a primeira coisa que pensa é do ciclo de estudos e debates. Por quê? Desde estudante, a pessoa pode vir aqui, tirar dúvidas, discutir assuntos técnicos, tributários, todos os assuntos que envolvem a vida profissional do contador. Então, é importantíssimo e eu espero que continue por muitos anos, mas depende, obviamente, de uma série de pessoas que trabalham voluntariamente, que se dedicam e que têm que ter capacidade técnica e capacidade de relacionamento. Professores e alunos de universidades de Portugal e da Romênia também prestigiaram o evento. No Brasil, o que atrapalha muito é a mudança constante na legislação, nas leis. Vocês também têm isso? Sim, mas este é um problema muito, muito grave para negócios, para businessmen, porque eles precisam cambiar o plano dos negócios cada vez que a legislação cambia. Sim, não podem ter confiança nesta legislação. É um problema do nosso país também. A gente quer que o acadêmico conheça as entidades e venha para as entidades para renovar. Hoje nós estamos aqui como diretores, mas no futuro não estaremos. Precisamos de gente jovem, com novas ideias, porque a entidade vai se tornar centenária. E isso é uma preocupação de que a gente mantenha ela por mais 100 anos, se Deus quiser. A atividade marcou o encerramento da quarta semana paulista da contabilidade. Olha, estamos muito felizes com essa quarta edição. O que a gente tem observado é que a cada edição é cada vez melhor. E isso gera um novo desafio, que é fazer melhor a próxima. E tivemos a oportunidade aqui de trazer profissionais de grande valor na contabilidade, nas decisões das empresas. Trouxemos também professores internacionais, algo que para a gente foi de grande valia. Mostrar o mundo da contabilidade pelo mundo. E esse comparativo entre o Brasil e as demais nações. A próxima edição da Semana Paulista de Contabilidade já tem data certa para 2016. Será de 16 a 21 de setembro. Legenda Adriana Zanotto